A gente projetou o carro, fizemos o carro no Need for Speed, né? Mas tá faltando uma coisinha, né? Tá faltando o turbinho, aspejadinho. Então vem os moleque no poço da Europa. Rapaziada, aquele avizinho rápido. Dia 13 do 8, a gente vai fazer o primeiro racha Dub Brasil. Mas se pique, mano, México, tá ligado? Os carros correndo raizão mesmo, carro de rua. Não vai ser largada parada, os carros já vão vir andando 80 por hora pra correr 300 metros. Dá pra você ir lá só assistir, o ingresso é na hora, 30 reais. Se você quiser correr, vai nesse Instagram aqui, chama eles, já vai direto em contato. Mano, esse evento vai ser muito bom. Eu vou tá lá, eu vou correr provavelmente. Então qual lá pra gente tirar uma foto, trocar ideia e ver muito racha, fechou? Bora pro vídeo. Rapaziada, e com esse famoso Santana, a gente vai começar o vídeo em 4K aqui do canal. A gente vai gravar a vida da Europa inteira em 4K hoje. Se você gostou, deixa o like e comenta lá pra gente continuar, fechou? 4K dá o trabalho do caramba pra gravar e pra editar. Então faz valer a pena deixando o like e comentando, fechou? Agora sim, bora pro vídeo. 4K dá o trabalho do caramba pra gravar e 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 pra gravar. Vamos lá. Obrigado, viu, mano? Tá tranquilão, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí sim, tamo junto. Vamos lá. 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 Duarte. Párego. Des AB1,2,2,1. Não Socaven. Tem o VOC1 de pará co1,2. Você viu o Buque Turbo? Caramba. Ninguém esperava por isso, velho, certeza. Mano, o bagulho é, sei lá, deve pesar de uns 500 quilos, tá ligado? Nossa, mano. Imagina só se pegassem umas dunas com um trem desse. A botava. Sai voando. Eu já fiz trilha com o parecido. Rapaziada, dá uma olhada no carro que acabou de chegar aqui no posto. De longe, é o Lancer mais modificado que tem no Brasil, velho. Tem um Evo, normal, né? O Evão. E isso aqui, mano. Isso aqui é um sapanagem rara, velho. Olha aí. De noite o carro é bonito, mas de manhã o carro chama a tensão. Estou, estou, estou. Estou, estou. Caralho. Kit todo. Body kit feito pela MDR. Ó, interior. Trocou os bancos. O volante ali é modificado. E, mano, ele mudou muita coisa. Ainda é automático, mas ele diz que vai colocar um manual. Lanterna também modificada. Olha o tamanho desse aerofone, mano. Sei louco. Ontem a gente estava lá no Drift Meet e esse carro estava parado lá. Para a gente, mano, era um Evo, tá ligado? A gente não sabia que era um Lancer. Mano, ele falou, mano, é um Lancer CVT. Ah, pô, mano, CVT. Aí ele falou, não, mano, eu estou procurando o caminho manual e já tem kit turbo que ele vai colocar no carro e, mano, eu vou falar ali um pouco com ele e para ele falar um pouco do carro, mas, sei louco, esse aqui é um dos Lancers mais bonitos que eu já vi. Se não for o mais bonito que eu já vi, mano, de verdade, puta projeto de bom gosto. Aqui, ó, o dono do... Fala, galera. Esse é um Lancer isso aqui, velho? Esse é um Lancer normal. O que você fez nesse carro, velho? Tudo. De estética já mudou tudo. De estética já é, tem um body kit feito por nós, da MDR, né? Da hora. É, a gente projetou o carro, fizemos o carro no Need for Speed, né? Depois foi desenhado a mão, aí eu junto com o Danilo, a gente foi fazendo o projeto, ele foi me apresentando as paradas, aí a gente aprovou esse projeto. Literalmente tirou do videogame? Literalmente do videogame. Da hora. É, foi colocado o capu de Evo, o para-choque dianteiro de Evo, né? Farol Veland, banco Spark, o volantinho feito pelo Chris da CB Pulse, né? Com shift light, aerofólio full carbono, tem umas coisinhas aí, tem o mapa do Marino, o escape fluinox também, feito pelo Japa, da Japa Inox. O ronco dele tá um animal. O ronco tá legal, tá legal. Mas tá faltando uma coisinha, né? Tá faltando turbina, aspiradinho, mas já tenho já. Já tenho, só tô procurando um câmbio, câmbio pra mim fazer o swap, né? Porque ele ainda é CVT. O pessoal me xinga, pô, você mexeu no CVT? É, mas eu vou colocar na hora do manual. A gente tava no Drift Schmidt ontem, você falou de cortar de giro, né, tem carro? É, tem o corte de giro. Tá no mapa, né? Tem o mapa, solta o fogo ali, é bem legal. Apesar de ser CVT, tem todas as cirúlulas aí. Quando você sair, já solta o fogo, já solta o corte de giro. É, o fogo assim, é quando tá quente, né? De dia é bem difícil de ver. Mas o corte de giro, de boa, faz qualquer hora. Demorou, amor. Qual que é o seu Instagram? É gorila.roxo.lanco. Da hora, galera, segue aí, porque, mano, o fogo de mal que é animal, véi. Olha isso. Ah, porra. Viu, qualquer coisa depois você passa lá no varanda pra trombar o dub. É nóis? Tô meio junto. 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 E a gente lá. Do nada, velho Mano, tu tá de boa, Nairo Do nada, chega um cara de um violete que começa a fazer um borrachão Mano, tu é louco, velho Avenida Europa é muito aleatório Chega aqui, tipo, oito e meia da manhã Fiquei mais ou menos uma hora, não teve quase nada Eu gravei, tipo, quinze takes, tá ligado E aí, mano, do nada, comecei a encher Comecei a passar uma porrada de carro, é muito louco, muito louco Avenida Europa é única, velho, olha isso Então, vamos lá A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA